Bom, aqui eu temperei o peixe, eu só cortei e temperei porque eu já comprei a bandejinha que vem já limpinho, prontinho Então eu só cortei e coloquei sal, limão e salsinha desidratada Deixei descansando aqui uns 15 minutos, mais ou menos, enquanto eu cortava os legumes Aí aqui tá a panela que eu vou fazer o peixe, eu coloquei logo a cebola, coloquei um pouquinho de sal Aí aqui nessa outra panela eu tenho alguns legumes misturados Aí aqui eu vou colocar azeite nessa cebola aqui, a gosto Batata, cebola também e tomate E eu coloquei orégano, sal e açafrão E vocês sabem que o tempero é sempre a olho que eu coloco Ó, a cebola começou já, só tá um pouquinho de água, não tem muita regra, vai colocando Eu vou colocando aqui as outras coisas Tomate, batata O tomate eu não tirei a semente, tá gente? Porque quando é coisa no molho assim eu não tiro não Um pouquinho de quiabo Eu faço um pouquinho gente, porque essa é o meu marido, isso aqui ainda é muito pra gente A cenoura, eu falei que eu cortei cenoura, você não falei, desculpa gente Aí agora, agora eu coloco um pouquinho de molho de tomate Eu tô usando esses prontos mesmo Agora eu vou botar o peixe Eu não boto todo não, eu deixo passar, deixo um pouquinho Na panela Coloquei uma parte do peixe, agora eu vou fazer tudo de novo Vou colocar mais legumes em cima Misturado mesmo, sabe gente? Relatório Molho de tomate O alho E agora o restante do peixe Nem é muito, é só um pouquinho que ficou Só um espedacinho Esse aqui vai misturar, que problema Esse aqui ficou o suquinho do limão Ficou né E aí gente, eu vou botar um pouquinho de água Colocar mais cebola E agora eu vou colocar um pouquinho de água E vou tampar e vou deixar cozinhando assim Ó, deixa assim, só um pouquinho destampado assim Beirinha E aí eu falo pra vocês Daqui a pouco quantos minutos eu deixei Pronto minha gente Passou 25 minutos Não tá na pressão E já tá pronto É olhar que o peixe tá bem cozidinho Tá desmanchando já, tá vendo? E eu vou desligar o fogo E já tá pronto O nosso peixe no mundo Com legumes Tô com água na boca aqui Gente, não tem noção do cheiro Tá desmanchando já, tá vendo?